Então é isso aí rapaziada, acabamos de encerrar aí a nossa live, beleza? Já vim rapidamente já trazer aí a combinação do Ribamar. A galera vem perguntando muito aí sobre o mito, a lenda Ribamar, beleza? O vídeo de hoje então eu vou trazer já a combinação dele pra galera, beleza? Vamos voltar com nossas seleções farm, nossas seleções bola ouro, bola gold. O que você precisar vai encontrar aqui no canal, beleza? Então deixa nos comentários o que você vai precisar aí, jogadores, o que você quiser. O que o Barão vai estar trazendo aqui as combinações aqui no canal, beleza? O Super Barão. Vai deixando aquele like, se inscrevendo, compartilha com o amigo, chama pra conhecer aqui o canal do Barão, beleza? Que é só aqui no canal do Barão que você vai encontrar todos os tipos de vídeo, beleza? Sem mais enrolação, muito tempo pra obter o Ribamar. Se não tá pegando ele aí, o clube dele na verdade, Vasco da Gama ou por troca, beleza? Não tem outro tipo de combinação a não ser esses pra pegar o Ribamar, beleza galera? Centro avante, aceleração, e Vasco da Gama, beleza? Então vai ter que estar comprando aí o olheiro do Vasco da Gama. Tá aí a lenda, 100% Ribamar, beleza? Não tem outra forma, como eu já disse aí, de obter o Ribamar sem o olheiro do Vasco da Gama, beleza galera? É aí uma outra combinação, só tava dando uma olhada ali, pra obter o Ribamar também. Caso vocês não tenham a aceleração, pé esquerdo também, vocês vão conseguir obter aí o Ribamar. Só lembrando aí que os olheiros aqui são grátis, teria que estar gastando aí só com o olheiro de Vasco da Gama, beleza? Tá aí mais uma vez aí, 100% a lenda, o mito Ribamar, beleza? Então é isso aí galera, quem quer pegar o Ribamar tá aí, você que te quiser outro tipo de jogador aí, deixa nos comentários aí qual tipo de jogador que você quer também aí, que pra mim tá trazendo aqui no canal, beleza? Então aí a combinação do Ribamar, vou tá trazendo aí o Thales Magno. Até o momento eu não consegui montar nenhum jogador do Palmeiras também, quem souber aí deixa nos comentários, beleza? O Super Barão que eu tô trazendo aqui pra vocês. Então fica na paz, até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui! 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 Fui!